Hoje com o médico veterinário e gerente de produção da Sintec do Brasil, Fernando Santos. Oi Fernando, bom dia, tudo bom? Bom dia Otávio, prazer estar falando com vocês aqui no canal Terra Viva, no programa Dia a Dia Rural e trazendo sempre temas tão importantes aí para a pecuária nacional. Bom, vamos falar de babesiose bovina, o nome mais simples que todo mundo conhece é a tristeza bovina. Mas antes vamos, um pontinho interessante, começou lá a expogenética em Uberaba, como cresceu esse evento? E como ele a cada ano enriquece mais com informações e evoluções da genética, acelerando ainda mais o nosso processo de produção dentro da bovinocultura? Fantástica a expogenética, não? Sim, o evento maravilhoso e sempre contribuindo aí muito para a questão da parte de melhoramento genético e produção da pecuária. Muito bom. Fernando, vamos falar então da tristeza bovina que é causada pelo carrapato. Discorre pra gente um pouquinho como é que acontece isso, em que ciclo acontece quando o carrapato tira sangue do bovino e aí, nesse processo, o que é que ele transmite para o animal que ele pode contrair a tristeza bovina? Bom, a babesiose, ela é uma hemoparasitose. O seu vetor natural é o carrapato, como você mesmo citou, o boófilos micrópolos, que é um carrapato com o carrapato do boi. Uma vez que ele contém o protozoário, que na verdade são dois, a babésia boves e a babésia bigêmina, ele quando vai fazer o repasse sanguíneo no animal, a alimentação dele no animal, acaba introduzindo através da saliva esses protozoários, que dentro do organismo do animal vai ocorrer a replicação e, consequentemente, a instalação da doença. Que tem, geralmente, no seu prazo normal de incubação de 7 a 14 dias, isso pode variar um pouco para mais ou para menos, dependendo do grau de infestação desse animal e, consequentemente, surgindo os sintomas da doença. Então, não são todos os carrapatos que podem transmitir a doença, né? Não, não. Os carrapatos que estão contaminados com o protozoário. E onde eles adquirem essa contaminação? Como é que esse protozoário chega até eles? Esse protozoário chega até eles no meio ambiente, principalmente na fase larval do carrapato. Eles são contaminados pelo protozoário e ali ele começa a fazer uma instalação dentro do vetor, esperando a oportunidade do animal, do parado do carrapato, fazer o repasse sanguíneo no animal e aí, com isso, completar o ciclo da doença, introduzindo a doença no hospedeiro. E ela atinge só bovinos ou pode atingir equinos também e outros animais? Sim, é um bom ponto colocado. A gente fala muito da babésia em bovinos, mas ela pode acometer outras espécies, como equinos, né? Outros animais também. E não só a babésia, né? A gente tem que citar também a anaplasmose, que é uma hemoparastose também. Ela está muito similar aos sintomas frente à babesiose, porém ela é causada por uma riquética, né? Não é um protozoário, é uma riquética, mas seu ciclo é muito parecido, né? Então, é importante porque quando o produtor identifica o animal com os sintomas e não tem como realizar o diagnóstico diferencial, o ideal é que ele inicie o tratamento para as duas enfermidades. Ainda continuando no aspecto da doença, ela atinge que parte do animal? Ela causa o quê? Atinge o sistema nervoso? O que é? Como ela é uma hemoparasitose, ela está ali no sangue do animal, ela pode causar diversos sintomas, né? Mas dentre os principais seria a febre, né? Que é o principal indicativo ali de que há algo errado com o animal. A anemia, né? Ela causa uma destruição das células, principalmente das hemácias. Isso vai levar o animal a ter uma icterícia, que é o atingimento dos tecidos, né? De forma amarela, né? Ou conhecido como amarelão. Uma fraqueza devido à anemia, uma depressão, aí vem a questão do nome popular, né? Tristeza parasitária. O animal, ele se demonstra realmente apático, né? Bem triste. Com isso, acaba diminuindo o consumo de alimentos, né? A movimentação do pastejo e trazendo prejuízos aí ao produtor. Quer dizer que dá para identificar de olho no rebanho animais que podem estar com os sintomas da doença, né? Se você observar atentamente. E isso a partir de que dia? Quantos dias de incubação mesmo, você disse? É, na criação, né? O olho do tratador ali, do peão, se faz muito importante porque o animal, ele muda um pouco as características dele do dia a dia, né? Principalmente a questão da tristeza, né? Que o animal muda seu comportamento. Então, um animal que geralmente faz um pastejo ou chega no coxo, né? Com uma certa voracidade, né? Ele acaba parando com isso e acaba ficando amuado, isolado dos demais, né? O período de incubação é de 7 a 14 dias, né? E é muito importante que o produtor, o pecuarista, quando identificado um animal, redobre a atenção, né? Porque se um animal apresenta doença, é grande a chance de outros animais no decorrer aí do mês apresente também a doença. Isso porque pode passar de um carrapato para outro e aí vai se espalhando pelo rebanho bovino, né? Há alguma forma de conter esse tipo de carrapato ou esse tipo de problema? Não, porque o carrapato não tem extinção. O carrapato você controla, né? E esse carrapato especificamente, que é o carrapato do boi? É, o ideal é que se instale na propriedade, é um programa de manejo. Então, a gente tem duas frentes ali para tentar controlar a infestação do carrapato, né? Como você mesmo citou, ele é um parasita presente hoje praticamente em todo o território nacional. Em algumas regiões, por fatores climáticos, né? Ele tem uma prevalência maior, em outras uma prevalência menor. Mas o ideal é que faça o controle, né? Faça uma associação de controle fora do animal, né? E no animal. Sendo que fora do animal, a gente tem algumas situações que pode ser como rotação de pastagem, utilização de controles biológicos, né? Como, por exemplo, pássaros, né? Como garça, o famoso quero-quero, gaviões, galinhas da Angola, né? E também o tipo de pastagem, né? Você manter pastagens no período de seca mais baixos, né? Para evitar a proliferação do parasita. E no animal, a gente tem aí questões de utilização de, principalmente, trabalho de genética, né? Como a gente citou até o evento aí. A parte genética, onde você busca raças que têm uma maior resistência, né? Ou abrir aí a utilização do uso de produtos, né? Hoje, no mercado veterinário, a gente encontra bastante produtos destinados aí ao controle de carrapato. Seja ele de forma pulverização, purom, sistêmico, né? Via injetável, né? E quando detectar um animal no rebanho que está com a babesiose, qual é a forma de tratamento? Isso. Uma vez o animal identificado, né? Ele deve ser conduzido ao tratamento, que vai ser através de antibióticos e quimioterápicos, né? Como, por exemplo, o diaceturato de aganazeg, né? Em consórcio, como, por exemplo, a oxetraciclina, né? Como eu falei, como a gente dificilmente identifica, né? Tem a questão da identificação da anaplasmose ou da babesia, a gente acaba indicando o tratamento em conjunto, né? Então, o diaceturato entrando ali para a babesia e a oxetraciclina para a prevenção ali da anaplasmose, né? E se não tratar do animal, pode ir a óbito? Isso. Uma vez que não trate o animal, né? O curso da doença é chegar a uma anemia grave, né? Até mesmo com urina de cor bem escura e, consequentemente, a morte, né? Isso causando um grande prejuízo aí dentro da pecuária. Nas três frentes que a gente fala, né? Que é na parte de produção, né? O animal acaba diminuindo o ganho de peso, diminuindo a produção de leite. Na questão de perda realmente do animal, né? Quando você tem um prejuízo, que a gente até fala total do animal, né? E na questão também do couro, né? O carrapato, ele causa injúrias no couro, né? Então, são problemas de três frentes aí que o carrapato acaba trazendo de problema dentro da pecuária aí, no sentido da presença dele. E por ser uma parasitose, o animal não fica imune depois? Ele pode ser contaminado várias vezes? Pode ser. Ele cria uma certa resistência, mas ele cria uma certa resistência à doença, né? Principalmente raças zebuínas ou animais que são oriundos de regiões já de maior incidência do carrapato, né? Eles desenvolvem uma resistência, mas não uma imunidade de 100%, né? E com relação a raças zebuínos e taurinos, o carrapato tem alguma preferência? É, na verdade, ele acomete as duas, né? O que a gente observa no caso da babésia, né? Que animais zebuínos, ele tem uma maior resistência, né? A desenvolvimento da doença, né? Onde animais taurinos, né? O gado europeu, né? Ele tem uma maior prevalência aí de efeitos mais significativos da doença neles. E só pra terminar rapidamente, algumas regiões do país não têm problemas de carrapato ou têm menos problemas? Em função de que, Fernando? É, aí a questão geográfica dele tá ligada muito ao clima, né? Onde a gente tem regiões mais frias e menos chuvosas, né? A gente tem uma incidência menor. Em regiões de maior temperatura e maior incidência de chuvas, né? A gente tem uma maior predominância dos carrapatos, né? Isso influencia diretamente na prevalência da doença no território brasileiro. Muito bem. Pra quem quiser mais informações, qual é a internet de vocês, Fernando? É a Sintec, é www.sintec.com.br O produtor encontra diversas opções aí de auxílio ao controle do parasita. E só pra terminar rapidamente, e nos equinos os sintomas são os mesmos dos bovianos? São, são similares. Febre, anemia, né? Ecterícia, uma anemia hemolítica severa, né? É, causando ali, podendo causar a morte desses animais também. Ok, Fernando, muito obrigado aí pela entrevista. Um ótimo dia pra você e até a próxima. Até breve.